bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu e lembrem-se não jogue legend online se for jogar jogue casual mas não gaste tanto dinheiro bom galera voltei aqui é né baseado no último vídeo que era da toy do coisa eu acho que não não sei que usar configurações selecionando alto desempenho acho que não não vai dar certo daqui vou dar um aplicar aqui vamos ver porque tem dois processador nvidia desempenho da equipe usa configuração blá 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 ele não está pegando ali né mas tem aqui também os configurações global para seleção automática mas eu vou deixar isso daqui deixa eu ver qual que está no open use configuração inovada gpu nvidia e eu dou legend online seleção automática integrada é bom enfim aqui está uma configuração diferente se eu colocar aqui desempenho o processador de alto desempenho babá ele vai focar que a filtragem de qualidade lá lá pode aplicar o processador gráfico preferido é óbvio que né eu deixei automático mas o que hoje é adaptável aqui era pata alto desempenho aplicar para ver se muda aqui eu acho que é isso aí vamos começar a torre de soberano no difícil é vencer os bauzinhos que a medalha vem 180 regras mas aqui ó eu acho que dá a deixa eu arrumar aqui meses que o cara é aqui esse cara aqui esse cara aqui quando eu não começo né mas enfim é aqui eu não lembro cara vou ter que dar uma eu vou ter que dar uma uma olhada porque porque eu tinha mexido um tempo atrás para ver qual que era aqui a filtragem de trópica não sei o que blá 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 essa seleção automática aqui é um cu cara não serve a porra nenhuma é bom enquanto eu não começa eu vou tentar arrumar aqui rapidão eu tenho no meu site aqui o negócio chovei peraí é só tem um programa mesmo mas eu acho que deve devido aquilo dali vou ficar desperto aqui vamos ver vai demorar para começar essa tj tem mas como eu não edito vídeo vocês adiantem o vídeo ok N vídeo cara eu tenho aqui um tutorialzinho cara blá 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 windows 10 blá 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 deixa eu ver tutorial fix fps tela somente de vídeo deixa eu ver se é esse daqui cara humm é esse daqui mesmo configuração global processador blá 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 aqui ó essa caralho aqui ó filha da puta opa não começou ainda beleza deixa eu seguir aqui rapidão só para ver que vai dar fx desligado 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 correção de gama desligado é controlador blá desligado eu não sei porque que alguém mexeu nisso daqui cara a base tem é burro foi triplo desligado cuida todas cache desligado filtragem cara é tudo desligado essa porra aí permitir blá 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 aí vem puladinho aqui ó aí aqui desligado o cara aqui é permitir daí desligado aqui ó esse cara aqui é desligado também alto desempenho adaptável um desligado opa segmentação desligado é um blá 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 modo vídeo único configuração desligado cara não sei porque que essa porra aqui será que é quando porque eu tipo meio que formatei né ainda não tá aqui o programa num bagulho mas enfim lá apliquei processador de alto desempenho processador de alto desempenho lá desligado permitir alto desempenho blá 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 Certo Seleciona o empresário gráfico Configurações globais, processador Tudo vai vir pro processador aqui Sempre Ok, então vou aplicar aqui Pô, filha da puta Ah, mano, que bosta Eu só porque eu cliquei essa porra aqui Usar configurações Não, quadro renderizado é um Desligado, desligado, desligado Desligado pra emitir Desligado, alto desempenho, adaptável Máximos de quadro pré-renderizado Ah, faltou isso daqui Aplicar Ah, deu umas travadinhas, mas enfim Volta pra cá, caralho Beleza, um, um, um Acho que não esqueci de nada Alto desempenho, blá, 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 blá Beleza Configurações do programa Cara, tem um legend online, mas eu vou fazer assim Vamos remover ele Sim, removi Aí eu vou adicionar ele de novo Usada recentemente Ó, aí, blá, blá, blá Configurações de alto desempenho Blá, blá, blá Blá, 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 blá Ok, aplicar Ah, porra, aplica logo Aí depois eu testo Tudo mais pra o vídeo não ficar longo Se não, fudão Ok Ok aqui Beleza, cara Vamos lá Então acho que era por isso que tava dando um bug maldito Vamos ver aqui como é que eu me saio aqui Se dá um lag e tal Eu gostaria muito que O pessoal tá falando comigo aqui, cara Não Ó, foda-se Já foi Porra, não dá nem pra ver da onde veio o golpe, cara É, tá dando um lagzinho ainda, maroto Mas vamos ver se passa, né Eu já tomei um cacepo lá em cima, mal Minha vida já foi pro caralho Morri Porra, morri pro quê, cara? Pro vírus do nada O ebola Morri pro nada Ó, vamos ver se a gente passa esse ato de sobrando difícil Eu espero de novo que o vídeo não esteja lagado Mas... Acho que eu não tinha percebido que alterou minhas configurações sozinho ou não Deixa eu ver aqui se tá gravando bonitinho Tá, beleza Assim eu espero, hein Se não, fudeu Chegou a 6 minutos de negócio Se não ficou bom, eu vou gravar futuramente, né Vou até colocar assim É... TJ Teste 1 Aí... Torre TS Teste 1, sabe Tipo, Torre de Soberano Hashtag 001 Pra testar mesmo o vídeo Depois se o vídeo ficar uma bosta, eu faço outro Se ficar lagando, eu faço outro Etc, etc, e etc Porra, que mentira, mano Tem que estudar, cara É, aparentemente Pra mim aqui, pelo menos, não tá mais lagando Mas mesmo assim, eu vou relogar o launcher e... Vamos ver o que que acontece, né Porque a NVIDIA tá fritando, cara A temperatura dela tá alta pra cacete Mas ela não tá ventilando tão bem aqui Eu acho que eu vou ter que trocar essa pasta térmica de novo Porque eu uso o notebook, né Então o notebook Ele consome a temperatura aqui Meu Deus Tá muito alta Ninguém tinha entrado aqui na sala Pode chamar Ai, cara, mata essa porra Caralho, mano Esse boneco lá, ali Curandeiro maldito Morreu Aí, agora foi Primeiro piso do difícil já era Seis minutos pra fazer um piso, né Que bosta É, os graus eles caem, ó Tava em 90 Daí caiu pra 81 E vai oscilando pra cacete É, não estuna não Ou eu tenho que ser o poder Parecido com os caras e tal E não sei o que Vai, mata o levino, mano Puta, que pariu Ah, já era, mano Ó, daí o cara vai curar lá O carnífer vai curar todo mundo Nossa, já era Fica menos mal Vou ficar narrando, cara Faz muito tempo que eu não faço a teste, cara Agora eu tô aqui de boa Sendo carregado na lagoa E agora ninguém mais tira item Nem sete Porque o poder vai lá pra baixo Mas, cara, acho que era só tirar o guardião, cara Tira os guardiões, cara E daí deixa Né, e vê quem que vai ficar nas torres Acho que o cara não tira mais Porque os caras tão com um poder muito, muito, muito acima Né, mas, enfim O pesadelo A galera fala que é meio que, tipo Tá impossível de passar Bom, aí eu só fico aqui, ó O braço cruzado E agradecendo eles pra me ajudar aí Nessa Nessa T.S Eu não ia nem fazer a T.S Mas a T.S é onde pega a medalha dos baúzinhos, né Só que eu Esqueci o que ia falar Acho que eu vou ter que começar a fazer T.S direto Pra pegar os fragmentos na lojinha da arena Matou Matou E agora como tem 5 servidores unidos aqui É muito difícil de faltar gente, cara Tem sempre uns viciadão aí Olha lá Mais um baú E eu não tava fazendo Eu tô sem tempo, então Chega todo dia, tipo 9 horas da noite em casa Então Bem complicado eu fazer alguma coisa Os eventos continuam a mesma porcaria Deu uma melhorada aqui na velocidade De abrir as telinhas e tal É, os personagens lá ainda tão demorando pra carregar Hihihi Eu ainda tô ao cabo O que eu usei aqui? Eu nem sei o que eu usei Vamos ver se funciona aqui Acho que não vai dar certo Eu queria usar Eu queria usar Eu queria usar chuva de flecha Chuva de flecha que cai sem parar É, talvez o vídeo esteja logando Mas aqui tá bem susse Vamos ver se eu vou conseguir atacar O que é essa bolinha aqui? Aumenta a probabilidade de crítico em 20% Olha, que bom, hein Nossa, fodeu Olha, os caras se transformaram Nossa, mano Já era Só ficam os caras com cacai E 500 mais, hein Só que eu acho que eles demoram muito Pra subir o pet Até o cara curar lá Tá ligado Olha, demora muito É subido igual o antes Ou igual eles Ou desce aquela magia que estuna Do... Nossa Caramba, só tirou um pouquinho Eu não invisto em pet de cura, mano Sério Nem fudendo Pum, pum, pum Pum, 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 pum Sombrio Ele vai limpar Aquela wave Olha lá Nossa, mano Muita dano Muita dano Moral Fica aqui, galera Só assistindo o jogo E deu uma melhorada, eu acho Se vocês notaram Quando eu fiz aquele negócio da NVIDIA Olha lá Porra Vai, cala a mente Mata geral aí, cacete Cara, tinha que ter um temporizador Pra aumentar o dano, mano Na moral Caraca, velho Não matou Os caras vão virar pet de novo Com o maluquito curando lá Locamente Aquele faraó lá em cima Califa Carnifa Carniça Nossa, já era o tanque Nossa, mano Curou todo mundo, velho Mas mesmo assim Fica, cara Eterno, mano Sério Até alguém desistir De curar e morrer Bravo herói Mata geral É Acabou a magia do carinho São dois curando Agora vai dar boa Nossa, velho Vai matar um por um Quer ver A gente está torcendo Por você, cala a mente Vai, caralho Vai, 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 vai Mata, velho Nossa, mano Pega no cara lá em cima Puta que pariu Que merda, hein Nossa, mano Se transformado pela terceira vez Isso porque a gente só está no piso 3 Ele dá uns ataques meio nada a ver Vai tacar o EX com os cara full Não vai dar em nada de novo O maluquinho já vai mandar um escudo Vamos lá Nossa, mano Tem que gritar, mano Aí ele destransforma, cara Eu não entendo isso Por que que ele desvida, cara? Vamos, jovem Vamos Ih, caiu, hein Até ficar, eu acho Acho que caiu Nossa, mano Ele vai se curar, mano Pô, vai morrer, né? Ih, não curou nada Caralho Cara, tô aqui Tornando uma Já era Caralho, mano Muito foda Eles tomam uns buff Muito malditos Vamos ver, galera Então é isso Eu não vou deixar vocês muito Mas é isso Se gostaram do vídeo Curtam, compartilhem Até o próximo vídeo E fui Depois eu digo lá Nas descrições Como é que a gente passou aqui Ou não, né? Mas eu vou abrir aqui Pra ver o que que vem Os prêmios Ó, duas pedras bestial Vem medalha 180 medalha E pedra bestial E o outro Vem cristal da alma E pedra bestial Então é isso E